Salve, salve galera, boa tarde. Você sabe como que uma pesquisa científica vira um artigo científico no final? Como é que as coisas que são feitas aqui dentro viram um papel ou um documento na internet? Se você não sabe, esse era o Alto da Torre pra você. Então, como é que funciona a estrutura de publicação de um artigo científico? Ou pelo menos como ela funcionava antes da internet? Então a gente faz os experimentos aqui dentro do laboratório, como que é, por exemplo, um ano de doutorado, ficou quatro anos aqui durante a sua formação, trabalhando nas suas pesquisas, fazendo seus experimentos, juntou tudo o que ele fez ou parte das coisas que ele fez, conseguiu ou não provar a hipótese dele, a coisa que ele estava estudando, juntou isso num documento, escreveu um texto, botou as figuras, tudo bonitinho, e agora vai publicar esse negócio, vai fazer com que a comunidade científica tome conhecimento das coisas que ele fez nesses últimos quatro anos. Então, como é que isso era feito antes? Você pegava isso tudo, escrevia, da escola gravava, não tinha computador, você escrevia lá, na máquina de escrever, fazia umas cópias desse negócio e mandava pelo correio para uma editora, que fazia a publicação desse negócio. A editora pega esse documento, dá uma olhada, vê se ele se encaixa ou não no que a revista costuma publicar. Se o editor achar que isso merece ser publicado, isso não vai direto na publicação, isso vai precisar ser revisado. A maior parte dos artigos científicos, ou os artigos científicos de maior qualidade, eles são revisados, o que a gente chama de revisão por pares. O editor pega esses documentos, essas cópias que você mandou, e vai mandar para dois ou três especialistas da área, que vão avaliar esse artigo de modo minucioso. Então, eles vão olhar se está bem escrito, se as conclusões fazem sentido, se os experimentos foram bem feitos, se eles foram mal feitos. Isso a gente pode ter, depois, pelo menos uns quatro tipos de resultado. O artigo pode ser bom, está ótimo, ele vai ser aprovado, isso volta para o editor e o editor vai mandar isso para publicação. Isso, o artigo vai ser publicado. Ele pode estar muito ruim também, ele pode estar muito ruim, pode ter conclusões que não são verdadeiras, pode ser experimentos muito mal feitos, pode estar muito ruim, e aí ele vai ser recusado direto, ele não vai ser publicado. E aí você vai ter que refazer os experimentos, ou melhorar muito o seu trabalho, e mandar isso para uma outra revista depois. O meio do caminho que pode acontecer, é você ter um artigo que está quase perfeito, mas tem um detalhe ou outro que precisa ser resolvido, então ele vai voltar, os revisores mandam de volta para o editor e o editor mandam de volta, para o cientista, caso não me exame eu, com o que a gente chama de revisões pequenas. São pequenas coisas que precisam ser resolvidas, e depois você devolve isso para o editor, isso vai de novo para os revisores, para eles darem o último ok, e isso vai ser publicado, então. Ou então, o artigo pode ter muitas falhas, mas não falhas tão graves a ponto do artigo ser rejeitado, então ele vai voltar para você, dizendo que ele precisa ter uma revisão extensa, uma revisão maior. Você vai revisar, talvez tenha que fazer mais experimentos para comprovar coisas que você disse que acontecem, mas não ficou muito claro, talvez precise de experimentos a mais para conseguir comprovar o que você quer efetivamente, e depois você vai mandar esse artigo de volta, ele vai para os revisores novamente, para os revisores darem ok ou não, e aí depois isso vai ser publicado ou não. Isso tudo é uma grande estrutura, então você tem que, tinha toda a estrutura da editora para pagar as pessoas que trabalhavam lá e imprimir esses artigos. Quem pagava por isso? Quem pagava por isso eram as pessoas que liam os artigos, então era como se tivesse uma assinatura da Contigo. As bibliotecas assinavam as grandes revistas, Nature, Science, então você pagava uma mensalidade, recebia, as bibliotecas recebiam, ou os laboratórios recebiam essas revistas, e quando você precisava ler algum artigo, você na biblioteca pegava ali, ou tirava xerox, alguma coisa do gênero, para ler o artigo. Então quem pagava basicamente eram as universidades, os governos, os estudos de pesquisa, ou os laboratórios, quando eles queriam algumas coisas muito específicas. Então o sistema editorial era mantido à base da compra dos artigos, ou da assinatura dessas revistas. Esse dinheiro da assinatura dizia para quem? Vai só para a editora. Os cientistas não ganham nenhum dinheiro com o artigo que é publicado, não é igual um CD ou um livro, onde o autor e o músico ganham uma porcentagem do que é vendido, porque quando a gente publica um artigo, a gente assina um termo de transferência de direitos autorais para a editora. Então a editora passa a ser daquele artigo. Os revisores também não ganham nada, a gente faz um trabalho de graça da revisão. Os editoras também não devem ganhar, que é a maior parte das vezes não ganham. Então o dinheiro fica tudo para a editora. Quando chega a internet, isso causa uma bagunça, primeiro que fica tudo mais rápido, você manda tudo por PDF, manda para o site da revista, os revisores recebem, isso volta, por aí vai. O valor das revistas começou a ficar muito caro, porque você não assinava mais a revista, você assinava o conteúdo todo, então você podia ter acesso a todos que já foi publicado, que já estava de moda digital. Então os valores de assinaturas anuais ficaram mais caros. Caros a ponto, grandes universidades não poderem pagar. Então a Harvard já está reclamando que a senhora não consegue pagar as assinaturas das revistas, porque está ficando tudo muito caro. A gente aqui na universidade tem acesso a boa parte dos artigos científicos através do periódico CAPES, que é um programa do governo federal, que foi criado em 2000, o governo Flamengo Henrique, que é mantido, nesses últimos 17 anos foi mantido, onde o governo paga as assinaturas e distribui para todas as pós-graduações de universidades do país. Então, se você vier aqui na biblioteca da UFRJ e usar um dos computadores, na rede você vai ter acesso a diversos artigos científicos que você não vai conseguir na sua casa. Então, para você acessar na sua casa, você vai pagar mais ou menos 30 dólares por cada artigo. Está com uma coisa surreal. Se você quiser ler um artigo científico, tem que pagar 100 reais. Não funciona. Essa dificuldade de você conseguir ler os artigos científicos incomoda muito. Um, porque, por exemplo, todos os artigos científicos ou a maior parte dos artigos científicos produzidos no país, aqui no Brasil, tem financiamento público. Então, a gente já paga para gerar o conhecimento. A gente, Brasil, os impostos são usados para gerar o conhecimento e depois o governo tem que pagar de novo para ter acesso a isso. Então, isso incomoda um pouco. Isso é de modo geral. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Isso criou um movimento para tentar difundir os artigos científicos de modo gratuito. Não existe dois modos de fazer isso. O modo legal e o modo ilegal. entre aspas. O modo legal foi o movimento de acesso aberto. Os artigos de acesso aberto você não precisa pagar para acessar. Eles são de acesso aberto, como o nome diz. Então, você consegue acessar de qualquer computador. Você baixa o PDF e lê o artigo. Tá, mas quem que paga por isso? Nos artigos de acesso aberto, quem paga é o cientista que vai publicar. A editora continua ganhando dinheiro. Então, se você vai publicar um artigo e ele tem que ser de acesso aberto ou numa revista de acesso aberto, embora a pessoa que vai ler o artigo não pague, eu que estou publicando o artigo tenho que pagar. Isso é um pouco complicado. Se em um país que tem muito dinheiro ou um país que tem dinheiro razoável para pesquisa, você consegue pagar mil, mil e quinhentos, dois mil dólares para publicar um artigo. Mas, dois mil dólares é mais ou menos todo o dinheiro que eu tenho hoje no meu laboratório. Então, ou eu faço o experimento ou eu publico o artigo. Então, não funciona. É muito caro para fazer isso. A outra forma, a forma ilegal, foi a criação de um Pirit Bay para artigos científicos, que é chamado Sci-Hub. O Sci-Hub foi desenvolvido por uma pesquisadora do Cazaquistão chamada Alexandra Kobachian, eu acho que é assim que fala. É um sistema bem engenhoso. Primeiro, você já tem um acesso aberto a alguns artigos de modo legal uma biblioteca aberta. Então, por exemplo, eu baixo um artigo, eu posso disponibilizar isso para uma biblioteca aberta onde as pessoas conseguem fazer um download sem precisar pagar. Então, o Sci-Hub funciona da seguinte forma. Primeiro, você procura o artigo no site do Sci-Hub, ele vai para a sua biblioteca de acesso aberto. Se esse artigo já estiver disponível lá, ele pega e disponibiliza diretamente para o seu computador em segundos. Super bom. Se não tiver acesso, o que ele faz? Então, algumas pessoas de forma anônima doaram as suas senhas de acesso às bibliotecas. Então, alguém de Harvard que tinha acesso a todo o repertório de Harvard e todas as assinaturas doou a senha ao Sci-Hub. Então, o que o Sci-Hub faz? Se não existe esse artigo que você quer na biblioteca aberta, ele entra em Harvard não de forma legal, porque ele tem o login e a senha. Ele só está usando de outra pessoa e ele entra no sistema, pega esse artigo, dá para você e deposita na biblioteca aberta. De forma que hoje o Sci-Hub já tem acesso a 51 milhões de artigos. Isso era forma automatizada de fazer o que a gente já fazia antes. Então, quando eu queria um artigo e eu não tinha acesso pelo periódico os CAPES, o que eu fazia era tentar mandar um e-mail para o pesquisador que publicou o artigo e conseguir uma cópia. Ou então, o que eu fazia era procurar em algum tipo de fórum na internet de pessoas que já tinham. O que o Sci-Hub fez foi só automatizar a distribuição de forma computadorizada e distribuir os artigos de modo geral, coisas que os cientistas já faziam. Mas a Alexandra incomodou algumas pessoas. Então, uma das editoras é o CIVIR. Ela entrou com um processo contra o Sci-Hub pedindo que o site fosse retirado do ar. Ele não saiu do ar porque ele fica, eu espero, na Rússia. Então, a lei americana não tem muito acesso a conseguir derrubar esse site lá. Mas entrou com um processo pedindo reparação por danos de no mínimo 750 dólares para cada artigo. Então, se você multiplicar 750 por 51 milhões, vai dar uma dívida imensa. E que o CIVIR nunca vai conseguir porque, bom, ele vai ter que cobrar de uma pessoa na Rússia e o problema vai rolar. Então, o Sci-Hub já saiu do ar algumas vezes e ele sempre troca de hospedagem e ele continua funcionando. Então, se vocês quiserem pegar um artigo científico, vocês conseguem pegar pelo Sci-Hub de qualquer lugar. Então, galera, assim que funciona a publicação do artigo, eu faço experimento, mando isso para uma revista, ele é avaliado e ele é publicado. Alguém paga por essa publicação ou a pessoa que vai ler depois ou eu quando vou publicar. Isso de modo geral porque graças ao Sci-Hub agora a gente consegue pegar artigos de qualquer lugar e disseminar a ciência de um modo muito mais fácil aumentando a qualidade da pesquisa científica no Brasil e no mundo inteiro. Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, dá um joinha aqui embaixo, curte para as pessoas poderem ver, se inscreve no canal para receber as atualizações por e-mail, compartilha nas redes sociais para os seus amigos poderem ver e depois a gente volta com mais um vídeo. Um abraço! E aí